Vocês se lembram, gente, do cowboy rio-pardêncio Vitor Leme? Pois é, gente, ele já é um campeão internacional em rodeio de touros e ele está na briga novamente pelo título em 2021. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. No país do futebol, tem brasileiro fazendo bonito no exterior. O cowboy rio-pardêncio Vitor Leme, mais conhecido no circuito internacional de rodeio nos Estados Unidos, como Vitinho, conseguiu mais uma façanha na etapa da Cota do Sul. Em sua primeira montaria, o cowboy ficou em cima do touro por oito segundos e obteve a nota de 83,50. A noite parecia ser mesmo do sul-matogrossense. Na sua segunda montaria, Vitinho obteve a nota de 88,25. Mas nem tudo foram flores para Vitor Leme em Dakota. Minutos antes de realizar sua terceira montaria, acabou torcendo o tornozelo. Mesmo sentindo muita dor, o cowboy rio-pardêncio não arreou e encarou o touro Liu Doistrain e se consagrou com a nota de 90,50. Com essas três montarias excepcionais, Vitor Leme volta a brigar pelo título do Campeonato Mundial de Montarias em Touros, nos Estados Unidos. Mas a noite lhe preparava uma surpresa mais que especial. O atleta, que já foi campeão em 2020 no Circuito Internacional de Rodeios, se consagrou campeão da etapa em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, ao montar o touro 100 Bad Days e obteve a nota de 92,25. Sua sétima nota acima do 90 pontos. José, alguns minutos atrás, você estava com muita dor no tornozelo direito. Como você se recompôs e voltou com os 90 pontos? Eu fiquei focado no meu touro, porque ele não é fácil. Ele já me derrubou três vezes e eu foquei em alcançar a vitória dessa vez. Deus me ajudou e eu estou muito feliz e bastante abençoado com isso.